E aí galerinha, sabe o que é que tá falando, sabe? É só eu, José Mateus, e eu tô jogando Minion Rush, porque é um jogo do sumir, Zé, e vamos aqui, é aqui onde que a gente ia ir, e se eu clicar aqui, vem, é que é pra pular. Meu, eu não ganhei, já tava ganhando, já teve. Eu tenho que aproveitar ele. E aqui, eu vou até mostrar pra aqui, mas eu tenho 10, é que eu ganhei, eu ganhei. E agora onde começa essa corrida? Não sei se é o favorito do mundo. E se eu perder, galera, o vídeo acaba. E aí, eu tô jogando, eu sou mais feliz. E aí, eu tô jogando. E aí, eu tô jogando. E aí, eu tô jogando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então é coisa que viu em busca E só mais isso, o cabelo verde acaba. O foguete! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! O Carlinhos do Mar. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do Mar! Esse jogo ele pode escolher Ele pode ganhar Minions E vocês podem escolher Se você tem esse jogo, deixa no like Valeu Não posso perder Não posso não, o vídeo acaba Não, 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 não Não, não é uma visão Ítima linha Mas onde eu consigo ver o anúncio? Só perdi mais uma vez, galera Não, quer dizer que... É um anúncio de música Meu Deus de galera, é um anúncio de música Um, dois, três, vamos Gente, você não esquece isso, é sério Você não esquece isso? Afim Você e você vão dançar, né? Ou não? Não sei Você vai dançar, né? Você vai dançar, né? Você vai dançar, né? Você vai dançar, né? Eu não posso perder Você vai dançar, né? Não, veja lá que delita Eu coli feio Eu vou dançar, né? Eu vou dançar, né? Eu vou dançar, né? Então aqui... Tchau